Ai, ai, mais um dia... Ei, vocês já estão prontas para a escola? Já. Ai, ai, ok, então. Hoje vocês têm aula do que mesmo? É História e Matemática. Ah. Que voz é essa, filha? Tá tudo bem? Tinha um fogo que ela viu no celular, sei lá o que que era. Ah. Não, gente, tá tudo ótimo. Certo, então. Tô de olho, viu? Não vai aprontar nada? Não, gente. Vamos para a escola aí? Ah. Tá bom, então, né? Exatamente. Pelo menos eu estudo, né? Meu Deus. Certo, então. Vamos. A escola aí tá bem perto, né? Então eu vou levar vocês a pé hoje. Ai, ai. Vocês fizeram um trabalho que vocês tinham me falado? Mãe, eu fiz. Ah, fizeram? Ótimo. Ai, ai. Podem ir, então. Tchau, mãe. Tchau, filhas. Boa aula. Ai, ai. Deixa eu ir pra casa agora, porque agora eu vou assistir a minha novelinha da tarde. Ai, ai. Cada coisa, viu? Oi, tudo bem? Oi, Alice. Tudo bem? Sou a minha Alice. Não, Alice. Ah, tu vai ficar ao frente ontem com meus pais? Fala. E 5 vezes 9 é 90. Por que você tá com essa voz? Nada não, nada não. Gostou do meu glow up, do meu cabelo? Não, não. Nada não. Caso você não saiba, eu me inspirei do meu cabelo. Por que? Ai. É, é muito, é bonito. É bonito. Parece que você tá... Não é? Você só gosta estranha? Não, não. Eu acho que é só impressão sua. É, é. Impressão sua. Ei, tchau. Tchau, tchau. Ai, eu tô pra ter um troço. Eu vou desmaiar. Ai, meu Deus. Ai, ela é muito bonita. Parece uma garota do meu condomínio. Só que... Ela é muito mais bonita. Ela é muito mais bonita. Eu vou pedir ali namoro. Eu queria pedir no meu condomínio, mas ela é muito mais bonita. Eu vou pedir ali namoro. Garota! Alícia, você quer namorar com você? Ai, claro que eu quero. Isso? Eu não acredito. Ele garoto que ficou achado da Alícia. Eu ainda aboro. Eu me enroro. Burro. Desde quando? 5 vezes 9 é igual a 90. Ai, nossa, gente. 5 horas da tarde. Já tá na hora de buscar lá minhas filhas, né? Ai, ai, bora lá então. Como será que foi o dia de aulas delas, hein? Deve ter sido bom, eu acho. Tá, deixa eu ir lá buscar elas. Ai, ai, cada coisa, viu? Tá. Aqui. Tô chegando. Que isso? Por que a escola tá piscando? Oi, filha. Tudo bem? Cadê a sua irmã? Oi, menino. Meu Deus do céu. Ele tá apagando a luz. Ah. Mãe, mãe. É. Peraí, vamos pra casa, gente? Vamos pra casa? Vamos pra casa? Porque eu tô meio atrasada. Eu tô meio atrasada. Eu não conheço esse menino não, mãe. Tem certeza, filha? Não, não conheço. Deve ser um aluno novo. Ah. O que você ia me falar, Nina? Alicia, então, eu poderia falar, assim, as pós com você, mãe? Claro, claro. Vem, entrem aqui dentro antes. Pra ninguém ficar aí fora. Aqui, ó. Vem cá, Nina. Tá, pode falar. Pode falar. É que a Alicia, ela esteve muito estranha nos últimos dias. Ela parecia estar com a cabeça em outro lugar. E ela tá gostando de um garoto. Eu ouvi ela falar isso. O quê? Ele é burro. Ah, Alicia. Eles estão namorando. Ele pediu ali namoro. Sério? Não, 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 não. A Alicia não faria isso. Eu conheço a Alicia. Ela é muito estudiosa. Ela nem tem idade pra pensar em namoro. Ela é muito novinha. Ela só faria como ela fez, mãe. Ela tá namorando, escondido. Não, 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 não. Eu tenho certeza. Eu conheço a Alicia muito bem. Eu acho que ela nunca iria fazer isso, Nina. A Alicia, ela é muito estudiosa. Ela sempre pensou em estudar. E criança não pode namorar. Isso é errado. Ela cost... Antes, mãe. Porque é errado você namorar como criança. Quando você é criança, você tem que se divertir. Você tem que brincar. Não pensar nessas coisas. Então, eu acho que ela... Por que você não castiga ela, se é tão errado? Eu sempre eduquei ela dessa forma. Eu acho que você deve ter ouvido errado. Eu vou lá falar com ela. Mas eu vi, mãe. Eu vou falar com ela. Alicia. Que história é essa que você tá namorando? A Alicia disse que eu tô namorando. Eu acho que ela tá um pouco... É de dor da mãe. Eu acho que depois eu deveria levá-la no... Morar nessa idade. Ela é muito novinha. Isso. Mas eu tenho criança. Sim. É muito errado. É muito errado namorar quando você é criança. Você não tem noção do quanto isso pode ser... Primeiro, perigoso. E também é muito errado. Você não pode namorar quando é criança. A criança precisa se divertir. Brincar. Estudar. Ir pra escola. Não ficar pensando nessas coisas. Então, por isso que eu tenho certeza que você deve ter ouvido algo errado, Nina. A Alicia nunca iria namorar nessa idade. Eu sempre ensinei ela. Eu vou fazer de tudo pra aquele menino chato e burro se afastar de você. Nino, o que é isso? Mais respeito, garota. Eu só quero dizer a culpa do meu trabalho de química, Nina. Tá. É, só pra que eu vou ser que você dupla. Aí, só para a palha. Eu só não vi como eu vi, tá bom? Tchau. Ai, ai. Mas fica tranquila, Alicia. Eu tenho certeza que você nunca iria namorar nessa idade. Sempre te ensinei o certo, né? Isso. Eu ainda sou meio criança. Ótimo. Eu vou então lá ir dormir. Então, fique... Vai dormir também, porque amanhã você tem aula. E boa noite, crianças. Boa noite, mãe. Vou estudar a tabela periódica e já vou dormir. Tá bom. Ai, ai. Deixa eu me arrumar aqui, então. E tá. Ai, ai. Que história é essa que a minha filha tá namorando, hein? Mas, parando pra pensar agora, eu percebi que ela anda meio estranha esses dias. Será que ela tá namorando? Não, não, não. Não é possível. É melhor esperar agora e amanhã um novo dia, né? Amanhã a gente vê esse direito. Ai, ai. Mais um dia aqui. Deixa eu ir lá acordar elas, cadê elas? Oi, acorda aí. Bora pra escola. Que isso? Vocês já estão arrumadas? Lógico. Quer dizer, a Alicia... Alicia, o que é isso? Alicia, que roupa é essa? Ela tem um namorado. Claro que ela tem. Alicia, por que você tá se vestindo assim? Eu não tenho um namorado. Tá, vamos pra escola. Vamos pra escola. Vem, gente. Vamos pra escola. Mas por que você se arrumou tanto assim, Alicia? Você nunca se arruma. Nossa, mas tipo... Eu queria só mudar meu estilo mesmo. Eu sempre me visto com aquele suéter, aquele rabo de cabelo. Então eu resolvi ficar mais bonitinho e ficar mais apresentado. Ah, certo, então. Tá, vamos pra escola. Você tá se arrumando pro seu namorado. Isso tá bem óbvio. Namorado? Não sei se você sabe, mas meninas nunca se arrumam para namorados. Mesmo se eu tivesse, não me arrumaria. As meninas se arrumam para outras... Uhum. Certo. Ai, ai. Então tá bom. Boas aulas, meninas. Aham. Alicia. Olá. Ai, ai. Eu tô suspeitando um pouquinho da Aline. Da Aline não, da Alicia. Eu acho que, na verdade, ela tá realmente namorando. Eu acho melhor eu pegar ela no flagra. Eu vou ficar aqui na escola espionando ela. E quando eu ver ela junto com aquele garoto, eu... Nossa, eu vou pra cima... Não vou pra cima dela. Mas eu vou falar com ela. Tudo bem? Então, eu tava certa. Ah, Alicia! O que é isso? Quem é ela? O que é isso? O que significa isso? Amor, você vai querer sair hoje. O quê? Amor, que história é essa? Você tá namorando, Alicia? Sim. Não, não, não. Você tá namorando sim. Eu não acredito, menina. Mas a Alicia é tão mentirosa que você acreditou. Velha toroca, a gente tá namorando sempre. E aí, você é o garoto? Quantos anos você tem? A gente vai pra casa agora. Nina e Alicia, vem. Pode vir. Vem. Eu tenho que pisar, tá bom? Agora, vem. Não, mãe. Alicia, o que significa isso? Você tá maluca, garota? Não. Parece que a gente deu mal. Vem. Agora, agora. Vem. Eu não conheço aquele menino. Alicia fez suando. Eu não conheço. Alicia. Alicia. Nem vem. Eu vi você chamando ele de amor. Vem agora. Agora. Vem. Não. Eu não conheço. Vem pra casar agora. Eu não conheço muito. Alicia. Não tenta me enganar. Vem. Olha. Eu não conheço. Mocinha. Você está de castigo durante três meses. Sem celular. Sem celular. Eu não fiz nada, mãe. Alicia. É super errado você namorar quando você é criança. Você não pode namorar. Você tá maluca, garota? Mas eu não namoro aquele menino. Você deve ter ouvido errado. Não. Eu não ouvi errado. Eu ouvi certinho. E você tá de castigo, Alicia. Pro seu quarto. Agora. Pro seu quarto. Vai. Ai, ai. Desculpa não acreditar em você, Nina. Tá. Ai, ai. Tudo bem. Desculpa. É tipo a santinha pra você. Daí você só acredita nela. Desculpa não acreditar em você, Nina. Mas, da próxima vez, eu vou acreditar em você. Tá bom? Tá bom. Ai, ai. Pode ir pro seu quarto. Vocês não vão ter aula hoje. Ai. Eu não acredito que a Alicia fez isso comigo. Ah, é? Ela acha bem, né? Que eu não tenho telefone aí pra... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro Renzo. E daí eu vou falar pra ele tudo que ela fez. E a gente vai fugir de casa. Ah, mas eu vou contar pro Renzo aqui. Oi, amor. Tudo bem? Oi, minha vida. Tudo bem? Oi. Então... Sabe? Aquela lá na escola era minha mãe. Pois é. Era minha mãe. Ela é tão velha. Ela nunca é velha, mas... Ela entrou lá e ela não sabia que a gente estava sábio. Você sabe o quê? Ela não sabia. Eu não nem gosto de falar muito assim alto. Por causa que quem sabe que eu tô divulgando. Era pra eu estar de castigo. E daí ela não sabia. Ela descobriu por causa que eu tenho uma irmã em crinqueira. Então, basicamente, eu tive uma ótima ideia. Porque vai ser o seguinte. Como ela tá todo mundo dormindo aqui em casa, você vai aparecer aqui na porta da minha casa. Eu vou te passar o endereço de estado. E você vai pegar uma moto. E nós vamos fugir de moto. Claro. Então, apareça aqui. Como puder. Duas horas da manhã. Agora são 1h50. Você tem 10 minutos pra pegar a sua moto. Se arrumar e vir pra cá. Pra poder conseguir fugir. Tá bom? Então, ela achou a porta. Já? Nossa! Que rápido! Já estou descendo. Tchau, tchau. Eu vou só pegar minhas econominhas. Um pouquinho de dinheiro que eu tenho guardado. Eu não acredito que tenha como sobreviver nesse mundo sem dinheiro. Pronto. Peguei o dinheiro. Peguei o meu tablet. Peguei o meu celular. E agora eu vou fugir. Se a minha mãe não vai deixar. Então, ela que luta. Eu vou fugir. Ela só acredita naquele encrenqueiro. E nem me deixa como tablação da história certa. Oi, Renzo. Oi, Alice. Muito obrigada, viu? Agora você vai partir pra Londres.